Eu vim aqui pra falar com você, pra gente fazer um empreendimento. Deu certo, hein? Eu acho que foi o primeiro empreendimento que deu certo. Sim, vai até aqui. Ah, até que enfim cheguei. Cansadinho, hein? Ai, escondei a chave. Não, talvez quem esconda aqui a pene já sobe. Ou it. Vou esconder aqui agora. Ah, é meu carrinho novo. Vou lá. Alguns centímetros depois... O que é isso? Carro novo do Vinibug. Ué, cadê a chave? Cadê a chave, Vinibug? Deixa eu ver se tá quieto. Cadê? Vinibug. Vinibug. Vinibug, você não é tão esperto assim. Eu nem acredito que ele tá de carro novo. E nem me avisou nada pra eu poder dar uma voltinha. Tá no plástico ainda? Como assim? Que carro lindo. Olha esse painel. Esqueci o negócio na mala do carro. Vou lá pegar. Já sei o que eu vou fazer. Estou escutando. Abrir teto solar. O que? Abrindo. Nossa, que legal. Eu vou dar vários poteiros com esse carro. Aham, 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 aham. Nossa, Vinibug arranjou. Vinibug. É, você me chamou, Penny. Seria alguma coisa que você queria? É. Você tá mexendo no meu carro. Você abriu o teto solar do carro. É. Você tá falando com o carro aí, né? Eu tô falando. Vai desconfigurar o meu carro. É porque eu achei o carro muito simpático. E eu vim aqui e dá uma olhada. É, claro. Mas, Vinibug, eu vim aqui. Peraí, deixa eu ver uma coisinha. É a chave do meu carro. Passa logo, vai, Penny. O que você tá fazendo dentro do meu carro? O que você quer com o meu carro? Eu vim aqui falar com você mesmo, entendeu? Eu vim que você comprou um carro novo. Eu não ia roubar o carro. Lógico que não. Aham, sim. Eu vim aqui pra falar com você pra gente fazer o empreendimento. Já que o Iti não tá na cidade. O Iti não tá por aqui, não? Não, não. Ele não tá. Ele foi lá visitar a minha mãe. Tá. E aí, o que que acontece? Aí você veio me chamar pra empreendimento. Foi. Vim me chamar pra fazer o empreendimento. Aí chegou antes do meu carro, né? É, pra eu conhecer o carro antes, né? Pra ver se dá certo. Porque vai que fosse um carro que só deve plugar. Quer saber? Eu tô até que precisando de um dinheirinho eixo. Se a ideia for boa, quem sabe, né? A minha ideia é... É. Você... Deixa eu pensar. Primeiro, você vai deixar eu dirigir o carro. Hum, dirigir... Segundo... Sim, dirige o carro. Outra ideia. Qual a graça de você? Sim, dirigir o carro, não tem conversa. Tá bom, a ideia é fazer o fode-truck. O fode-truck? O fode-truck. É, pra gente vender cachorro-quente. Cachorro-quente. Eu sei que todos os vilões gostam muito de cachorro-quente. Vocês gostam muito de cachorro-quente? Muito, 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 muito. Dá pra vender por quanto cachorro-quente? Uns 10, 15? Eu acho que dá até pra gente vender por 17 reais. 17? 17? Você acha que eu vou pagar 17? Se for uns mais bobões, assim, tipo coringa, a gente vende por 20. Então tá bom. Eu aceito. Aceita? Tá. Metade, metade do... 30% seu. Você não vai deixar eu dirigir o carro? 70 mil, 30% seu. Porque o carro é meu. Não, 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 não. Vai ser de quem? Meio a meio, então. Investimento é seu. Não, investimento é dos dois. Eu vou emprestar isso aqui pra gente colocar nesse empreendimento, mas se não der certo, hein, eu vou ficar muito bravo. É lógico que vai dar certo. Você já viu algum empreendimento meu? Dá errado, não fale. Todos dão muito, muito certo, porque eu sou empreendedora. Mas eu tô precisando desse dinheirinho, hein? Olha, aqui dá pra colocar uns ingredientes, tá certo? Do nosso cachorro quente. Só que a gente vai ter que enfeitar com alguma coisa bem chamativa, Pedro. Tá, eu vou pensar nisso. Eu vou pensar. Se ela vai pensar, vai dar errado. Ai, quer dizer agora que o seu carro virou, virou, virou casa? Foi pra você estar dormindo nele? Hotel. É porque você demorou, né? Não demorei, não. Olha aqui, o que eu trouxe. Como é que vamos comer de madrugada? Nossa! Hot dog bug, você colocou até meu nome? Vou! Porque se botasse as pênis aqui, ninguém ia vir, né? Não, não sei, não sei. Engraçadinho. Isso aqui dá pra colocar aqui em cima? É, pra gente colocar aqui em cima. Aí eu trouxe esses aqui também, ó. Ó, tudo com hot dog. Caramba, você vai colocar onde? Aqui embaixo? Sim? Sim. Ficou muito legal. Isso aqui dá pra colocar aqui, ó. É. Isso. Tá vendo? Falta agora a comida, né? É, a comida a gente vai ver, a gente vai ver. Ah, eu já sei o que vai ver. Vai pegar lá em casa. Ai, peguei as coisas lá em casa e você também, né? É, lógico, né? Olha aqui, batata palha, envelha, milho, que muita gente gosta. Vai colocando aí. Colocando aí. Olha, é isso aqui. Queijo ralado. Queijo ralado. E, lógico, pão, né? Sabe como é que eu gosto de cachorro quente? Ah. Completo sem o pão. Sem o pão? Você, menino. Falta uma coisa, né? O que? A carne moída e a salsicha, né? O hot dog sem isso, você já... O que foi? É. Eu vou atrás, eu vou atrás. Sim, vou. Ah, você vai pegar lá em casa de novo. Ih, tá bem quentinha já. Ajuda aqui, Pedro. Ih. Você também é fracote, hein, Vini Bug? Não sou vilão, né? Olha, trouxe refrigerantes e sucos também, né? Porque aí eles vão ficar com sede, com certeza, né? Sabe uma técnica? Acaba com um pouquinho de sal na salsicha, sabe? Eles vão dar sede aí, tem vinho de mais refrigerantes. Caraca, muito inteligente, Vini Bug, e aê? Vamos lá. Nossa, tá ficando muito legal aí. Refrigerantes, sucos, salsichas, carne moída, tudo prontinho, hein? Sabe o que eu tava pensando, Vini Bug? Se a gente fizer um lugar aqui fora que eles possam comer, eles podem consumir mais. Isso, pra não comer em pé, né? Isso aí. Tá, daí vamos conversar e pedir outras coisas. É, pede mais. Pede mais refrigerante, pede mais o cachorro-quente. Vamos arrumar umas cadeiras, né? Em umas meses, né? Vamos lá. Você mandou no grupo aí? Eu mandei, e você divulgou no seu Instagram? Porque no seu Instagram tem um monte de seguidor, devia ter divulgado. Ele não chegou ninguém. Ei, Curigão! Oi! Hotdog Pug! Nossa, que legal! Olha só, Curigão. Olha só, chegou o nosso cliente mais fiel. O que que é isso? O nosso cliente de número um! O melhor do todo. Como assim? Vocês abriram um novo negócio? Sim! Hotdog Bug! É isso aí. Só vendo... Hotdog, a gente... Tão te ofendendo! O que? Pizza? Tão te chamando de cachorro-quente, Vini. Não. Eu aprendi na escola o que significa cachorro-quente. Tão te chamando de cachorro e dizendo que você é quente. Olha no olho, olha no olho. Olha pra ali. Ali. Hotdog tá ali. Comida! Que que foi? Não paga meu cão. Tem que pagar pra pagar. Agora, eu nem sabia que vocês tinham aberto um negócio de um negócio. Mas a gente abriu e outra coisa. Vocês não divulgaram isso. Você vai comer ou não vai, Curiga? Vai pagar ou não vai? Vou, eu vou comer. A gente divulgou e outra coisa. A função é uma péssima divulgação, porque eu não vim. O nosso diferencial é que é self-service. Você diz o que é que quer. Se você quiser tudo, eu coloco tudo no meu cachorro. E fica, mas não. A gente que serve, enfim. Então não é self-service. É porque eu sou de higiênis. Vai, eu quero três cachorros quentes, três. Você pode falar que ela faz e eu levo pra você. Ele quer três cachorros. Três cachorros quentes, com... Três. Tem o que aí pra colocar dentro do cachorro quente? É, é o quê? Tem o que pra colocar dentro do cachorro quente? Milho, batata palha, canoelha, salsicha. Então eu quero ervilha, milho, batata palha, salsicha. Queijo ralado. Queijo ralado. Maionese, ketchup. Maionese, ketchup. Refrigerante. Refrigerante. Dentro do hot dog? Não, é melhor fora, né? Pra tomar. Quer tomar o quê? Suco ou... Eu quero tomar refrigerante, suco e água. Não, acho que é o nosso almoço. Tá, você tá lá, vai, Curito. Pode ser um suco, um refri, tanto faz. Fica vinte e cinco reais. Vinte e cinco? Vinte e cinco o quê? Eu não estrepo, porque com refrigerante. Não, é só um. É só um, fica vinte e cinco com refrigerante. Um só. Um só? É porque é muito recheado, é muito recheado. É, muito recheio. Caramba! Depois que você comer um, a gente vai levando o resto, né, viu? Mas eu pedi... Nossa, tá claro. Aí vai aumentando a conta. Aí eu pago no final, né? É, pode ser. Mas não sai sem pagar, não, viu? Tá, eu não vou sair, não, sem pagar, não. Tá, colocou o corpo dele aqui. Cuidado. Cuidado. Será que ele vai pagar mesmo? Você confia? Ele tem que pagar. Ele é seu amigo. Se ele não pagar, você paga o dedo. Ah, você vai pagar mesmo. E aí, curigão? Oi! Olha só o... Olha o nível do atendimento, né? O nível. Isso, olha só. Apresentação, né? Você é um garçom, Vini? Lógico. Que legal. Eu não sabia que você era formado nisso. Coca, obrigada. Olha aqui, um super cachorro quente. Hum, tá faltando dois. É... Faltando dois, não, calma. Toma esse que a gente vai voar. E aqui tá um que você comprou, olha só. Você juntando dez, ganha um. Sério? Vale o cachorro quente. Então eu quero mais nove, tá? Curiga, você tá com o dinheiro aí só pra saber assim? Claro que eu tô. Vai lá, vai. Vai vir mais gente? Lógico que vai, né? Vini o Bugui, isso aqui vai ser um sucesso. Jokey. Mas você também só vem quem não tem dinheiro, né? É, Joker, tudo bom? Fodinite. Olá, Joker. O famoso grande Joker. What is this? Chegou o Natal, foi? Falei inglês e você acertou, porque aqui é Hot Dog Bull. Hot Dog Bugui. E o que é isso aqui? Eu não estou entendendo nada. Hot Dog já diz tudo, né? Você sabe inglês. Hot Dog, cachorro quente. Isso, a gente vem de cachorro quente. Você vai querer cachorro quente. Você pode escolher o que quiser. Pode escolher o que quiser. Cachorro quente é 17, refrigerante hoje. Por favor, pessoal. É porque essas comidas não me fazem muito bem, sabe? É porque eu como mais uma coisa mais rígida. Mas a gente pode fazer um tipo salada espacial. Um calcichinho, um ervilho e um milho. Acho que ele faz um cachorro quente de burro. O pão é sem trigo. Comer, comer. É, sem trigo. É sem trigo mesmo. É, sem trigo, sem glúten, vegano, sem leite. Vou querer. Sem nada. Olha só, mas por favor, coloquem na conta da Lady Joker, tá bom? Tá, né? Podem colocar pra mim. Deixa eu ver. Tem o que pra tomar também. A frigideira de suco. Eu vou querer, deixa eu ver, uma coca mesmo. Tá, tá. Vai lá que eu vou levar, tá certo? Tá certo. Por onde é, com licença. Ali, ali. Você poderia me levar porque você é o garçom, né? Ah, meu Deus. Ele pediu isso? Pediu. Esse aqui é sem glúten, sem lactose, sem nada. Pode jogar? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu levar pra ele. Deixa eu levar pra ele. Tá, vamos lá levar. Joker! Olha só, você merece todo o melhor atendimento do mundo. Olha só. Obrigado. Sai, é o Joker. Cadê o meu outro? Minibug, deixa eu te fazer uma pergunta. Faça duas. Posso fazer? Pode. Aqui na mesa podem ser dar animais, é? Aqui é pet friend. É pet friend. Tudo bem. Coriga, eu só vou trazer o seu outro depois que você pagar o primeiro, tá certo? Aqui é pet friend. Não, aqui não é assim que funciona. E Vini, eu preciso de outra coisa que eu já já vou ficar entalado. Quando você pagar o primeiro, eu trago o seguinte. Tchau. Vini! Como come isso? Ai, eu preciso arrumar um jeito de pagar isso. Já sei. É, vai, eu já estou... Oi, oi, oi. Oi, Rapina. Eu vi no Instagram do Vini que vocês... Pelo menos um no seu Instagram. É, divulguei. É. Eu achei muito legal. Inclusive, eu já quero o meu. É, você vai querer de quê? Salsicha, carne moída, migra, ervilha, batata palha. Tem tudo, tudo. O que você quiser. Tá, tá, tá. Calma, calma, calma. Que legal. Mas quanto que é um complexo? Baratinho. É, apenas 17 reais. 17 reais. Isso, isso aí, quase nada. É, e o refrigerante é quanto? É oito. Oito. Oito reais. Ai, que refiante. É, porque é do melhor que tem, né? Na minha doceria é mais barato. Pode ser suco. Tem suco. E aí? Ah, tá bom. Não, mas eu quero um copo de refrigerante. E um cachorro-quente complexo. Com tudo, né? Menos que. Com o pão ou sem o pão? Com o pão, né? Com o pão, né? Com o completo. Tá, não, tá, não. Tá bom, pode ser, tá? Pode ser. Calma, vocês não vão mais ser bem, não? É no final. É, tá bom. A gente vacilou, hein? Era pra gente ter pedido o dinheiro antes. Ah, mas você peça logo antes de entregar ela, viu? O dinheiro logo. Tá, então o Cuninho tá chamando o pedido lá. Olá, Rapina. Olha só. Obrigada. Vini, eu tava olhando. Ei, você é da Rapina. Ei, sai daqui. Olha, Vini, eu falei aqui com a Alequina, sabe? Porque, vem aqui. Ai, eu não quero saber do seu nome. Eu quero o meu anjo. Vini, Vini, eu tava vendo essa foto aqui sua. Tá muito bonita. Obrigado. Olha aqui, olha o seu... Muito obrigada. Rapina, agora tem uma coisa. Olha aqui. Cadê a lua, hein? Você tá colocando a mão no meu... Pegou um pouquinho no dedo. Vini, Vini. É porque a gente resolveu que tem que pagar. antes, agora. Agora? É porque... Só agora? Foi uma reunião que teve agora de última hora. Tem que pagar antes. Tá bom. Quanto que deu? Deu 25. Tá bom. Traz meu troco. 20, 30. Vini. Mas aí, com 30, você ganha um vale. Vale, cachorro-quente. Isso vai... É mais cinco. Só que aí, quando você juntar 10, você ganha um. Só rápido. Não, eu não quero comprar vale, não, Vini. Vem cá. Depois vai de conversa. Por favor, um gafo e uma faca, porque eu não tô sabendo como é isso. Gafo e um faca tanto? Pra comer cachorro-quente. Por favor, aqui você não tá em um lugar diferente, não. Depois, você é imundista, vai com uma louca. Ô, Vini. Vem aqui, vem aqui, Vini. Vem aqui, vem aqui. Olha, eu preciso te contar um segredo de amigo. Eu e a Alequina, nós voltamos. Voltaram? Voltamos. Nossa, que legal. Parabéns, Curegão. É, e aí, eu já falei aqui com a Alequina e a Alequina vai fazer um pix pra você, tá? Dos meus 10 cachorros-quentes. Tá, assim que ela chegar, tudo certo. Aí eu peço a ela e falo que você vai hoje. Não, ela já vai fazer. Puxa! Vini tá sendo um sucesso. A gente já vendeu tudo isso. A Alequina, foi tão bom você chegar. O cheiro bom é do nosso. Hot dog, selo sete do nosso. Eu tô morrendo de fome. Quer um completão, completão? Eu quero, eu quero, Vini. Vamos fazer um completo, vai lá. E tem refrigerante? Tem, eu quero também. O cachorqueta é 17. 17, hein. Você quer pagar logo não? É porque a gente tá recebendo antes. Pode ser, pago. Só que eu confio na Alequina, né? Não, claro que eu vou te pagar, né, Vini? Aqui, ó. É, 25, tá 25, 25, tá. Pode ir lá que eu levo, tá bom? Tá, tudo bem. Com a coquinha, né? Tá bom. Vini, eu tô corindo a amarela. Eu ia pagar a Vini Bog. Vini, quando eu levo, eu peço ela. Ai, oi, prima. Prima, oi. Você já tá aqui? Eu pedi um cachorro quente. O Vini caprichou. Uau, tudo bom, né? Tudo bem, Jô, que você comer do cachorro quente, não sei com que dinheiro, né, mas tudo bem. Oi, Coringa. Oi, Alequina. Ah, nem fala mais com os conhecidos. Oi, Alequina, tudo bom, Alequina? Tudo. Tchau, Alequina, eu preciso de algum dinheiro. Tchau, Coringa. Vai, vai, vai. Olha só, prontinho. Vou levar pra ele e já cobre do cu. Tá, vai lá. Ai, que fome. Vini, é bom você colocar um somzinho depois aqui. É verdade. É, vou colocar uma musiquinha. Se quiser buscar ao vivo e me contratar. Nossa, que contratar você? Não, não. Coquinha, e tem uma coisa que eu preciso conversar com você, Alequina. O que foi? É que eu esqueci de cobrar o outro que você tinha falado que ia pagar. O outro? Que outro? Se eu só pedi o cachorro quente? Não, esse é o que você pediu, né? Sim. Mas o do seu namorado. Que namorado? É que ele vai tentar namorar, ele não me contou? Claro que eu não tô namorando, não. É o Coringa, ele disse que vocês votaram e você ia pagar o dele. O Coringa! Eu não acredito que ele fez isso. É, você vai ter que pagar, ele falou com você. Eu não vou pagar. Ele mostrou em tudo que você tinha falado com ele. Eu não falei com ele, é fake news. Ai, Coringa. É, coloca na puta e fala do Joke. Vai cobrar ele, você é amigo dele, vai se resolver com ele. Você acredita que o Coringa metiu? Metiu? Ele não votou e não é a... Não, não metiu não, sim. Ele falou, eu sei que você não vinha. Você vai cobrar o Hot Dog, né? É, gente, eu vi um anúncio de vocês hoje mais cedo. Só que eu tava ocupada fazendo show, mas eu tava muito ansiosa de vir pra cá. Eu amo cachorro quente. Eu sabia que você ia vir, porque o Coringa disse que você ia pagar o cachorro quente com o meu. No caso, Pé. Um com o refrigerante. Aí ele disse que você ia pagar, tá certo? Mas aí você pede outro e vai fazer uma promoção. Tá bom, tá bom. É, é. Um, como você já vai pagar um dele, o seu vai ficar por 17 e o refrigerante por 8. É, isso. É uma promoção da gente. É, promoção. Promoção nova. Você vai querer com tudo. Tá, eu vou querer completíssimo, Pé. Pode caprichar. Com coca, coca. Com coca, só não bota a maionese, porque eu não gosto muito de maionese. Ah, tá bom. Você tá lá que eu vou levar, tá? Pode sentar. Ficou 50 tudo. Tá bom. Vou pôr pouco, hein? E olha, está uma bagunça. E eu não gostei muito não, sabe? Está... Está mesmo. Chega de lixo. Olha, aqui é o lugar público, hein? Para de brigar. É, lixo tem que ser jogado no lixo. Licença, é porque não queremos brigas aqui, tá bom? Eu milho na minha coca. Foi você que deu o vídeo. Foi ele que botou aí, Vini. Não veio assim? Olha só, completão do jeito que você queria. Ih, olha, olha, com o pão e tudo. Olha, bem caprichado. Coca. Obrigada. Nossa, tem mundiça mesmo aqui, né? Pois é. Olha só, lixo, vou limpar. Mundiça. É, é... Alguém saiu do chiqueiro aqui. Aí ficou 50, né? Você e o do coringa, né? Eu queria falar uma coisa que você... Vini bugou do Jovem. É, hã? Deixa eu ir no banheiro, gente. É, rapidinho. O Jovem disse que você ia pagar também o dedo. Como se a gente nem tá se falando, Vini bug? Aí depois vou atrás dele. Eu vou andar 10 com o Pix, pode ser? Pode ser, eu confio em você. E galera, agora é pra vocês do nosso Hot Dog Bug. Um solzão pra animar. E aí? Oi, 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 oi. O que é que está completo? Oi, oi, oi. Muito legal. Muito. Hot Dog Galá. Isso aí. Dois dez. Pegue, pegue. Eu quero mais um, eu quero mais um. Ah, eu vou fazer. Ó, senhor. Eu quero mais um. Muito legal aqui. É, eu quero mais. Eu também quero mais um, mas eu também quero mais. Eu vou fazer mais. Oi, 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 oi. Eu quero mais refugiado. Eu queria mais um, pode ser? Ah, pode, eu vou fazer mais um. Deu certo, hein? Eu acho que foi o primeiro que deu certo. Sim, bate aqui. Muito certo, eu tô comendo muito. E olha, eu vou ver se meus inscritos também gostaram, hein? Eu vou ver o que eles convêm. Tá bom. Tênis, preste atenção, porque o Jovem quer ser mais um, mas eu não vou pagar nada. Vai dar briga aqui, Tênis. Tênis, preste atenção. Tênis, preste atenção. Tênis, preste atenção. Transcrição e Legendas Pedro Negri